Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabou de lançar em português na Play Store esse jogo incrível aqui, que já estava há um tempo por aí em inglês, né? Eu até cheguei a tentar jogar, mas eu não acabei não jogando, acabou ficando em segundo plano, mas agora em português, né? Aí a gente pensa com mais carinho, né galera? Esse jogo aqui, o próprio criador disse em uma entrevista que ele se baseou em Ragnarok Record, né? Que é aquele anime lá em que os deuses enfrentam os humanos numa batalha louca para decidir o futuro da humanidade, ou do universo, tá? Nesse jogo aqui você vai controlar vários deuses, tá? Você vai poder fazer seu time de deuses. E aí meu filho, é muito difícil os cara. Selecionando aqui o time para lutar, ó. Você tem os humanos e tem os deuses, galera. Tá? Então você vai montar o seu time, ó. Ativa as habilidades dele aqui, ó. Tem, 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 tem. Tô! Né? Lembrando galera que o jogo está na Play Store. Só para você pesquisar o nome dele aí na Play Store, que aí você já... Caso você não queira, você pode ir no meu Instagram, no Story, ele está lá. E você também pode ir no meu canal secundário, inclusive se inscreve lá. Que eu vou estar começando a postar vídeos diários lá. Pelo menos eu vou tentar postar vídeos diários lá, né? Vai ser meio difícil, mas não custa nada. Caramba! O jogo é no estilo Gacha, tá? Olha, eu peguei o Radu. Radu. Vamos pegando, a gente vai pegar muitos personagens no início. Tá? Eu não sei nem que servidor eu estou, só criei a conta e já... Já apareceu aqui, né? Não sei porquê, mas enfim, a gente vai... Seguindo o caminho, né galera? Mais um aqui. E agora vamos ver. Você pode colocar até seis. É, até seis personagens. Eu já tenho cinco. Toma! Toma! Tá? Acabamos com esse aqui. Meunimos mais um monte de recurso. Vamos lá. A gente vai precisar agora de upar aqui o equipamento. Coloca o equipamento aqui. Equipar. Equipar. E agora acabou. Peração aí do tipo fogo. E agora vamos meter a ficha nos caras aí, que o nosso time já está um pouco melhor. Toma. 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 A gente pode colocar em automático aqui, que eles vão lutar sozinhos. Tá? Prólogo 4. Toma. Caraca, esse arqueiro é brabo. Por mais que o meu time esteja aí mais ou menos do padrão, eu tô levando uma surra. Olha! Que foita! Uma Hilda no... Vamos colocar ela defensivamente e agora é só correr para o abraço. Toma. Agora é ela. E ele. E ele. E todo mundo lutando, menos ela. Vamos lá, conseguimos. Chegamos no primeiro boss, galera. Eita! Lucifer. Ih, vai dar ruim para mim. Não, eu não quero acabar junto, tá, galera. Mas, pô, eu já tô nesse nível aí. Dois ataques e vai acabando. Ixi, tomou. Toma. Pegamos aqui um recurso aqui. O Baldu pegou um recurso. Vamos abrir aqui. Chegou a gente. Completamos a fase. Agora a gente volta. Vai no reino. Tá criando aqui o santuário de invocação. Agora, meu filho, é só fazer esse sucesso. Vamos fazer as invocações. Bora. Opa! Respeque, meu divino. Zeus. Nossa, eu peguei o Zeus. Agora sim. Pegamos o Zeus. Vamos lá. Fazer aqui de novo a missão. Eu realmente estou quase capotando. Mano, esses Zeus devem ser muito fortes. Do nada os caras trocaram. Olha os Zeus. Toma. Olha isso. Olha esse dano dos Zeus, cara. Mano, muito forte. Muito forte mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Se tem. A gente aumenta isso aqui. Levo quanto mais, melhor. Deveria olhar também. Deveria olhar também. É uma boa. Nossa, eu estou capotando, mano. Opa. Energia. Ganhamos alguma coisa. Eu vou clicar onde está pedindo para ter que clicar. Melhor coisa. Fragmento. Que bosta. Ah, que legal. Você ativa esse negócio aqui e fica fazendo várias vezes a missão. Isso é legal. Ele pode fazer isso em outros lugares, né? Não precisa ser só com a namorada dele. Quem está falando isso? Se o Ryuko falou é verdade, olha lá. Meu Deus, eu não sei. Foi? Mano, sério. Estou muito, muito, muito dormindo. Estou mais capotada do nada. Tem dez? Tem dez. Vamos fazer aqui. Mas amanhã talvez não tenha. Opa, brilhou laranja. Mano, Atene Zeus. Estanato. Tá. Por enquanto ainda prefiro Zeus. Tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima.